Oi, eu sou a Mikasa, e não satisfeita em assistir o Galinho Chico Liro e ficar traumatizada com o fato de galinhas terem dente, eu lembrei de outra obra-prima onde acontece o mesmo fato assustador. E você provavelmente já se deliciou com essa grande obra de arte chamada Fuga das Galinhas. Primeiramente, eu queria ressaltar aqui que pra mim, a personagem principal, a Ginger aqui, ela é exatamente igual a Miriam, de Turning Head, e pra mim, se ela fosse humana, ela seria a Marcela do Tik Tok, e nada muda a minha mente. Mas voltando, nossa belíssima obra de arte começa com momentos tensos, cenas dignas de um grande filme de ação, onde tem ali o dono da granja e seus cachorros rondando ali em volta do galinheiro, e nossa querida protagonista, Ginger, está tentando escapar por baixo da cerca. Logo atrás dela, vem as amigas dela, mas uma delas é muito gorda e fica entalada. Com isso, os cachorros voltam e acabam encontrando Ginger e saindo correndo atrás dela, que é pega e colocado no cantinho da disciplina. Mas uma coisa que eu posso apostar é que, com certeza, o Pinto com Dentes, Chico Liro, é de alguma forma aparente dessa magnífica galinha, porque os dois são destemidos. Então ela não se dá por vencida, e junto com as suas outras amigas galinhas, elas tentam de toda forma conseguir um jeito de escapar dali. Mesmo com a ajuda de dois ratinhos, que sempre dão um jeito de arrumar coisinhas de fora pra facilitar a fuga delas, elas não conseguem. E Ginger sempre acaba sozinha de castigo. Até que um dia acontece algo muito trágico. Parece lá a contagem dos ovos, e uma galinha não botou nenhum. Felizmente ela é levada, e eu sei que pode chocar muitos, mas ela é morta. E nossa galinha de toquinha fica arrasada, porque ela quer sair dali, levar suas amigas a todo custo, para uma vida livre, onde elas serão mais do que botadoras de ovo. Enquanto Ginger está lá com as suas amigas, tremando mais uma fuga, dentro da casa ali está a dona Mini Ranheta e o seu marido Capacho, discutindo sobre os lucros da granja, que não estão indo bem. Então ela decide que ela vai tomar novas atitudes. E se preparem, porque vocês com certeza não estão prontos para saber o que vai acontecer. E aí, de repente, uma solução cai do céu. Simplesmente um galo cai de cabeça no chão da granja. E Ginger fica maravilhada, porque pela primeira vez ela viu alguém da espécie dela voando. Todos ali ficam meio sem entender e com o pé atrás. Principalmente o galo velhinho ali, que por algum motivo insiste em dizer que tudo tem algum paralelo com a guerra na qual ela esteve. Então ninguém dá muita moral quando a Ginger fala que ele vai ser a solução para todos os problemas. Porque aquele galo vai ensinar elas a voarem. Mas o galo ali não quer nem saber. Ele não vai ensinar ninguém a fazer nada. Então ele só tá com foda-se que quer ir embora. Mas a Ginger, provando que não vai deixar barato, ela diz que se ele não ensinar todas elas a voarem, ela vai entregar ele. E ele vai ter que voltar para o circo. Onde possivelmente ele vive com péssimas condições de trabalho. Então ele começa a meio que treinar as galinhas ali com treinamentos de veras estranhos. Onde elas tem que ficar voando em círculo. Ou então pulando de lugares altos para pegar impulso. Já que ele não pode demonstrar como se voa exatamente. Já que sua asa está quebrada. Mas nada disso dá certo. O que deixa todas ali bem frustradas. Mas antes que elas possam pensar muito sobre o assunto. A dona da granja aparece novamente para fazer a chamada. E dessa vez, quando ela tá prestes a levar a galinha que tricota embora. Porque ela não botou nenhum ovo. Acontece algo inesperado. Ela simplesmente mede a galinha. E diz que todas ali devem ficar gordinhas assim. Elas ficam meio intrigadas. Até que elas descobrem o porquê. Aquela granja não vai ser mais especializada em ovos. E sim em tortas de galinha. E uma grande máquina é instalada ali na granja. E pegam ninguém mais ninguém menos do que ginger. Eu vou comer tudo. Torta. Mas aí nosso galinho voador, Hawk. Movido de toda coragem que possuía naquele corpinho. Decide que vai lá salvar aquela que está inclusive se tornando sua grande amada. Os dois acabam caindo na máquina e tem que passar por diversos procedimentos da torta. Inclusive fazer chegar o forno. Correndo como o Flash. Ginger consegue escapar. Mas ela vê que aquele que tinha ido salvá-la. Na verdade está precisando ser resgatado. E ela tem que voltar para ajudar ele. Correndo o risco de não conseguir sair de lá. Mas é óbvio que eles conseguem. Inclusive eles estragam a máquina. Dando a eles mais algum tempinho para sobreviverem. E conseguirem voar para as colinas. Onde Ginger sonha em ter uma vida maravilhosa. Pisando em grama verdinha. E o grande plot deste filme é que a asa de Hawk finalmente melhora. E chegou o momento dele voar para todas as galinhas ali. Mostrando como se faz. Mas o que ele não contou para ninguém é que ele não sabia voar. Na verdade ele caiu ali porque ele foi arremessado por um canhão. Então para ele não ser pego no pulo na mentira. Ele simplesmente foge. Igual um franguinho covarde. E deixa todas ali para morrer. Frango. Com a grande tristeza que foi serem abandonadas. Para a morte. Por aquele que parecia ser o único capaz de salvá-las. As galinhas simplesmente caem no soco. Batendo uma na outra. Sem dó nem piedade. Como se não houvesse amanhã. Até que Ginger coloca o seu cérebro super desenvolvido para funcionar. E lembrando de todas as vezes que o galo velhinho mencionou algo sobre guerra. Ela pergunta no que eles voavam. E aí elas chegam a uma grande conclusão de que precisam construir um avião. E assim todas elas vão poder sair de lá. Ao destino de uma colina bem verdinha. Com a ajuda dos ratinhos anteriormente mencionados. Elas começam a construir o avião correndo contra o tempo. Porque não muito longe dali. O dono da granja está reconstruindo a tão temida máquina de tortas. E quando ele terminar de arrumar ela já era. Após fugir em sua bicicletinha. Girada do seu orificional. O que acaba passando por uma placa. Onde mencionava ali as belas tortas. Da dona da granja cujo nome eu esqueci. Então ele sente um aperto naquele coraçãozinho. E sabe que ele tem que voltar. E tentar ajudar aquelas pobres galinhas gordas. Antes que elas virem torta. A máquina finalmente é consertada. E quando o granjeiro vai ali pegar as suas galinhas. Para fazer belas tortas. Ele finalmente tem a comprovação de que estão todas ali. Preparadas para uma grande rebelião. E elas pegam e colocam ele embaixo de uma casinha. E se apressam para entrarem no aviãozinho o mais rápido possível. E sair dali. Por mais que ele não esteja totalmente pronto. Mas quando elas estão pertinho. Muito pertinho. De voarem. O cara consegue sair debaixo da casinha. E dá um chutão na rampinha. Que obriga o galo a dar meia volta. Enquanto o Ginger salta do avião. E diz que não se preocupem. Porque ela vai salvar o dia. Ela tenta colocar a rampa no lugar. Mas além de ser extremamente pesada. Dona Mini Ranheta aparece com um machado. Pronta para cortar o pescocinho de Ginger. Mas aí quem aparece na sua bicicletinha. Rock. Que voltou. Como se nada tivesse acontecido. Como se não fosse um babaca. Então após nocautear a mulher. Ele ajuda Ginger a reerguer a rampinha. E os dois conseguem subir pendurados em umas luzinhas. Que acabaram ficando enroscadas. Nas rodas do avião. Mas antes que eles possam contar a vitória. A mulher da granja aparece. Pendurada também no avião. E se não fizerem nada. O avião vai cair. E matar todas ali. Então Ginger movida novamente. Por sua coragem inesgotável. Desce pela cordinha. E tenta cortar ela. Para assim derrubar a mulher no chão. Para morrer. Mas seu tesouro acaba caindo. E ela tenta usar seus dentes. Até que nossa vilã. Decide que já está na hora daquela palhaçada acabar. E ela pega seu machado. E vai com tudo. Para cortar o pescoço de Ginger. Mas na verdade. Ela acaba cortando a corda. Que Ginger estava sofrendo para roer. Caindo assim. Dentro de sua própria máquina. De fazer tortas. O que faz a máquina simplesmente explodir. E destruir tudo ali. E as galinhas comemoram. Totalmente felizes. Já que agora estão livres. E vão em direção. A famosa colina verde. Onde é mostrado no futuro. Eles vivendo felizes. Com vários pintos ali. E aqui como prometido. Eu irei estragar a infância de vocês. Dizendo que. Como existe pintinhos ali. Ou a Ginger é corna. E Rocky arrastou asas para todas ali. E é o pai de todos aqueles pintos. Ou aquele velhinho está muito em forma ainda. Então botar ovos a vida toda. E depois ser agarrada, degolada e assada. Está bom para vocês? É um meio de vida.